Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber. A Uber está testando um novo sistema de ganhos. É com alguns motoristas esse teste que ela está fazendo. Até eu quero agradecer ao João Paulo de Campinas, também ao Ranieri de Fortaleza. Eles me mandaram essa print aí que acabaram de receber da Uber. Segundo a Uber, você agora, motorista, antes de aceitar a chamada, vai ter muito mais informações. Como, por exemplo, o destino final do passageiro. Olha aí, vamos ver se vai ser isso mesmo. Outra coisa, você vai saber o valor dos seus ganhos. Tudo isso antes de aceitar. E também uma estimativa da distância e tempo de duração do trajeto. Quando a chamada aparecer ali. Vocês estão vendo aí que tem um monte de informações, além daquelas, né? Da nota do passageiro, se tiver dinâmico. Outra coisa que eles estão falando é a taxa de deslocamento. Se o passageiro estiver longe, você vai receber essa diferença. Espero que não seja aquela de 60 centavos, né? Que seja uma taxa de deslocamento justa, né? Para que você possa buscar o passageiro. E é isso. Sem surpresas, só certezas. É o lema da Uber para esse novo sistema de ganhos aí. Com a Uber, você chega mais longe. Assim que tiver mais informações, uma nova print, mostrando exatamente o que eu vou trazer aqui para vocês. Pelo que eu peço que vocês fiquem com a gente aqui. Se você está conhecendo o meu canal agora, meu nome é Samuel. Eu sou do canal Falando de Uber. Tem mais de mil vídeos aí para você assistir. Se você quer ser motorista Uber, fica com a gente. Acompanha nós aí. Deixa aquele like que é sempre muito precioso. E se inscreve. Também deixa seus comentários aí o que vocês têm para dizer sobre tudo isso. Eu sei que, às vezes, a Uber mostra de um jeito, quando você vai ver, é outra coisa totalmente diferente. Vamos analisar. E a gente vai trazer aqui tudo para vocês em primeira mão. Beleza, gente? Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E a gente vai trazer aqui tudo para vocês.